Música Leve as minhas viernes do Rari Consegui manter o voo Façam a pe적idade mas o coração entor Fui comprar velhetes só de dois paraíso A submission a spot canyar brings contigo baby É chato, santo, baby É chato, santo, ah Humus nas ganas e fósforos que você não topiera Escuela tu que se narvausam a chavana ocupa Ah, bem passada, vamos conhecer o mundo inteiro A bandeira diz tudo mais assim, quem manda esta Amarelo faz lembrar e pisa 40 graus tu és a minha brisa Tu mãos ofereces que as minhas maravilhas Passas para ser a oitava maravilha Amarelo faz lembrar e pisa 40 graus tu és a minha brisa Tu mãos ofereces que as minhas maravilhas Passas para ser a oitava maravilha Primeira altura faz as malas Vou-te apresentar todas as águas Céu azul, tô quente, tô assobidente Todas assim eu vou apresentá-las Vou-te apresentar todas as águas Céu azul, tô quente, tô assobidente Todas assim eu vou apresentá-las Humus nas gana e fósforos que você não topiera Escola tu és a minha brisa Escolha tu, queres ir nas pós Ou mais Havana ou Cuba Humus nas gana e fósforos que você não topiera Escolha tu, queres ir nas pós Mas Havana ou Cuba Humus nas gana e fósforos que você não topiera Vem panteira vamos conhecer o mundo inteiro Humus nas gana e fósforos que você não topiera A panteira diz tudo mas aqui que manda estou Humus nas gana e fósforos que você não topiera Humus nas gana e fósforos que você não topiera